Ah, esses ai a gente sabe, olha atrás do hotel aqui, meu. Não consigo, não consigo. Só tem arma de perto do mesmo jeito. Olha, não quero que tu atire no cara. Mateio! Nossa! Ô cara, se eu acertar esse tiro. Que pariu! Tadio, o cara tá ali ó, na frente. 522 metros, ponto 7. Matei o cara! Matou aonde?